Música Comerciantes e banhistas de uma área na praia da Aruanda reclamam da vegetação que cresce ao redor dos bares, o que dificulta o acesso ao local. Os frequentadores já viram até animais perigosos naquela região. Esse mato aqui atrapalha, cria bicho, cobra, aí os clientes também ficam meio assustados. Tem que resolver essa situação. Eu acho que os órgãos competentes deviam tomar uma providência. Para tentar evitar o perigo, Valério tem que atravessar o local com o filho nos braços. Teve que pegar meu filho ali porque o mato aqui é horrível. O pessoal da prefeitura não vem limpar aqui, tem que vir o pessoal da prefeitura para limpar aqui. Já já a gente volta com outros destaques para você aqui no Boletim de Hora em Hora, Peripeta, daqui a pouco. Música Música Música